Beleza Jefferson? Olha Jefferson mais um aí E esse é bom hein cara Aeee amarelinha nervoso Olha aí o bicho Minha origem nunca escondi Com pé vermelho Bela amarela Maravilha Olha aí já um belo peixe A maravilha que é o sertão Do jeito simples da gente dali E das manhãs que eu ouvi a nós Beleza Jefferson? Dois sabias contra a luz bem te fiz Aí o Jefferson com mais um peixinho Quanta saudade eu tenho dali Mais um amarelito Não deixe Deus que eu morra aqui Olha o azulão aí Espero que seja né meu amigo Capô Viu pra cá Vem cá garoto É ele viu o mato e foi pro mato Azulão mesmo Olha aí ó Azulão Vai pro capim de novo Aê o bichão Aê o bichão hein Aê Banho gostoso Aê Aê Jefferson cantou a bola hein Aqui Será que ele esqueceu a pancada? Ele não Mas o outro tá aí Tá vendo hein Jefferson É isso aí meu amigo Aê Primeiro azulão do dia Que nós estamos embarcando né Já escapou um bom hein Vem cá garoto Vem cá Vem cá Vem cá Aê Nós vamos ter tirado logo logo Beleza Aê Peixinho É você que nós vamos buscar minha gente Olha aí ó Um belo azulzinho aí ó O que que deve dar isso aqui Jefferson? Uns dois quilos? Por aí né Presidente Pitacho Ventando Biru tá no venta neles É isso aí Jefferson Beleza Tá aí o folgado É isso aí Amarelo é bom de pegar Mas o azul dá mais emoção Vamos lá Vamos ver se a gente pega o maior ainda No meio da No meio da vegetação Pesca De rio bom de mar Agora a hora de a natureza preservar Hei Pesca Beleza né É isso aí Parece impossível que eles estejam no meio dessas algas aí né cara Não dá nem para trabalhar isca quase O tucunaré, ele vale mais vivo ou morto? Vivo, né, minha amiga? Então, minha gente, é importante isso, olha, o pessoal aqui está se conscientizando. O tucunaré, para eles, hoje, tem muito mais valor vivo do que morto. Vamos conscientizar. A pesca do tucunaré, não é que você vai soltar todos, mas traz peixe para consumo imediato e deixa o resto na água, que assim a gente vai poder pescar por muito e muito tempo ainda, minha gente. Valeu, Jefferson, boa! Se você ainda não pescou, você não sabe o que é ter bem perto a felicidade. Não duvide e tome a iniciativa. Pescando mudará para sempre a sua vida. Mas se você já pescou, então deve saber que a emoção de um pescador é para valer. Muito bem, seu Jefferson. Banda ver. Pescando mudará para sempre a emoção de um pescador é para valer. Estava amoitado o bicho aí. Mais um tucunarézinho aí. Beleza! Mais um amarelinho para coleção, né? E vai para a água. Isso aí, minha gente. Vai lá, rapaz! Ae! Bora! Cresça um pouquinho mais e volta! E aí, as peças? Ae! 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 E ae! 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 Pera aí que eu vou arrumar a isca para vocês! Já peguei uma amarela! Tem o azulão? Tem muito peixe aí pra pegar dois assim Numa pancada Beleza? Olha aí, ó, pessoal Olha, minha gente Nós encostamos num barco aí O pessoal, na verdade, chamou a gente Que tinha um cardume grande amarelo aqui Eles não estavam conseguindo pegar Nós chegamos e fizemos um dublê agora aqui Vamos lá Dublêzinho Valeu, meu amigo Aí o peixe Dublê de amarelo Na biruta 90 A biruta hoje tá sendo campeã, hein? Sempre foi boa, hein? Uma ótima isca, birutão Provando que ela é eficiente mesmo Vamos liberar ele já, porque deve ter mais esperando por nós ali, né? Valeu, companheiro Vai pra vida Valeu, parceiro Valeu Após o nosso último intervalo, que será rapidinho Mais peixes de Presidente Bitácio Pra você Pesca Dinâmica Oferecimento Capaze O melhor em capachos, tapetes e acessórios Aqui, ó Aí, ó Beleza Vou bater na vida, viu? Bateu, né? É, isso aí Fica, garotinho Cátio já vou ter soltado Olha lá, olha o Jefferson Um outro lá Beleza Aí é bonito Cardume aí, né, Jefferson? É cardume que eles tinham falado Tá vendo? Tá vendo? Olha Olha, pessoal Eu tô soltando um aqui, ó E o Jefferson tá recolhendo Pra gente ver se a gente consegue pegar mais nesse cardume Olha aí, ó Maravilha Embuchou, hein, Jefferson? Olha só lá Olha a voracidade Botou toda a isca direto na boca, hein? Que pena O nosso programa já está acabando Apesar da pescaria do Edson e do Jefferson Estar apenas iniciando Por essa razão A segunda parte dessa pescaria Com muito mais estucunarés Você verá em breve Na próxima semana Mais um programa inédito pra você Pesca dinâmica Aqui você sempre vê A realidade das pescarias Até lá, então Oferecimento Armazém da Maria Direto mais barato Capaze Capachos Tapetes e acessórios Santa Mama O verdadeiro sabor italiano Centro Cerâmico Destro Distribuindo confiança Aqua Forte O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e de prevenção contra incêndio China Sunset O melhor da gastronomia oriental E WD-40 Você sempre tem onde usar